Vou lá, rapidão, pegar aqui vocês, né, pra eu garantir Ai, caralho Começou um filminho aqui, mano Cheguei na lá pra ver se tu descobri alguma coisa Começou um filminho Tá vendo uma carruagem Meu Deus, meu Deus Manito, a porta tá abrindo, manito Que parte isso aí? Posso entrar? Ah, eu vou entrar, hein Vai entrar, mas tem vontade Viajar na carruagem Prontinho Prêmio 6000, vou pôr mais um nível E prontinho Isso é neve Manito, é neve Onde? Onde, cara? Onde eu tô indo? Tô louco, que da hora, velho Mas o lugar nem é tão opcional assim Tô tão fácil, hein Só chegar perto do negócio Negócio ativa Mas sim Isso aí, velho Caralho, que coisa linda Vou gravar Vou gravar Vou te mandar Tem Carinhurst É, não tem como comparador Que isso fosse realmente, né Manito? Tchau.